Lê, lê, lê Mãe Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira Más aceita forte Female Hola chicos, chicas, que tal? Como estáis? 9a Como lleváis este encierro? Nos han propuesto grabar un videito para que Cuando nos podamos ver, no estemos muy oxidados, que estemos un poquito puesto al día Lo que os voy a proponer es que busquen por casa algunos elementos Algo muito simples, eu aqui me busquei, por exemplo, uma tabla, uns cuchillinhos para... Podemos usar uns lápices, vale? He sacado também uma paleta. Minha chave me mola um monte o sonido que tem, vale? Te la colgas no dedo índice, ponemos o dedo gordo e os demais dedos para que tope, e sonaria como as chapas, vale? Suena guai, eh? Me he sacado um tupper, e aqui o instrumento de estrellas, o nosso bombom, o canastro da roupa. Alguma coisa mais? Ah, esta! Ah, esta que me encanta! Esta é fantástica! O raca-raca! Aqui, tradicionalmente, em nosso folclore, se usa a botella de anís, que se usa en Navidad. Pero mira que guai la libreta! Também para este sonido podemos usar un rallador de queso que tengamos en la cocina. Se lo hacemos con el cuchillo, que sea con la parte que no tiene sierra, vale? Con la parte que no corta, vale? Bueno, pues ahí tenemos algunas cosillas para jugar, vale? Que vamos a jugar un poquito con los sonidos. Bueno, pues venga, buscaros algunos elementos. Yo os doy unos segunditos, vale? Para el vídeo y mientras buscáis... Vale, ya? Tenéis? Mientras buscáis unas cosillas. Venga, pues vamos a empezar. Dejadlas por encima de la mesa, tenedlas cerquita, vale? Llame a vuestra abuela, a vuestro abuelo, a vuestra madre, padre, hermano, quien viva con vosotros, si le apetece participar de la clasecita, ok? Bueno, pues arrancamos con un juego de imitación, vale? Isto se nos dá muito bem. Eu vou proponendo uma sequência rítmica e vocês me respondem, me a imitam, vale? A volta. Já sabemos como funcionamos. 4 tempos, vale? Caminando como sempre, começamos a fazer a direita. Vamos fazer isso despacito, ok? E eu faço uma frase de 4 tempos, inmediatamente quando arranque os seguintes 4 tempos, começam vocês, vale? Ejemplo. Empiezo eu, vale? 1, 2, 3 e... Ok? Arrancamos com essa bem sencilla. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.